Curte a discografia do Bob Bob Seeger Curte a discografia do Bob Seeger Totalmente Abraço e boa noite aí Pra você também Ricardo E rock farofa é vida? É coisa nenhuma Aliás Será algum álbum do Bob Seeger aí Porque Aqui é pouco conhecido o Bob Seeger no Brasil Meu amigo e minha amiga Ouça os dois discos ao vivo Que são O Live Bullet E o Nine Live Se você não conhece nada de Bob Seeger Você vai começar já por esses dois discos ao vivo Que são espetaculares Aí você vai adorar e vai Pros discos de estúdio Perfeito Regis Tem um cara no chat Aqui Que chama Criando Lutas E ele diz que fez uma animação De um WWE De você lutando Contra fãs do Manowar Não Eu não Não estou interessado em ver isso Eu juro que eu assisti um trechinho e está legal É Não estou interessado em ver isso Ficar Ficar reciclando essa mesma piada De 13 anos atrás Não Eu não estou interessado em ver isso Eu não estou interessado em ver isso Se você não tem nenhum Eu não estou interessado em ver isso Eu não estou interessado em ver isso